Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês informações de desempenho a respeito da IRB Brasil, boas notícias da HOME, com suas ações HOME 3, que tem anúncio aqui de dividendos em forma de JCP, e como eu havia prometido para vocês, estou trazendo nesse vídeo informações a respeito dos resultados do Banco do Brasil no setor de agronegócio, além também de um aviso aos acionistas da CPFL Energia de pagamento de dividendos e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Bem, meus amigos, então vou começar aqui com a apresentação institucional do primeiro trimestre 2022 aqui da IRB Brasil, a resseguradora, que inclusive o Luiz Barsi tem investido bastante nela. E só para contextualizar um pouco, a IRB Brasil está há mais de 80 anos ressegurando projetos que ela considera aqui relevantes dentro do portfólio dela, e de acordo com esse relatório aqui, ela afirma que tem know-how histórico, justamente sobre seguros e resseguros também. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é apenas para relembrar que no ano de 2020 aconteceram as denúncias a respeito dos problemas contábeis da IRB e toda uma nova reestruturação da sua governança foi instaurada na companhia, inclusive chegando a um free float de 100%. E justamente porque esse aqui é um vídeo rápido, eu vou trazer apenas os pontos principais, ou seja, os destaques aqui relacionados aos resultados da IRB Brasil. E caso vocês tenham interesse em saber mais a respeito da companhia, deixe nos comentários abaixo, porque assim eu posso avaliar de trazer um conteúdo específico para falar da IRB Brasil. Mas vou mostrar aqui para vocês os destaques e também fazer algumas comparações. Começando pelo lucro líquido, que é a parte mais sensível aqui para os investidores. É que não importa se você é investidor pequeno, médio ou grande da IRB Brasil. O que importa é que a IRB Brasil aumentou 58% na sua lucratividade comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. Vale lembrar que houve trimestres que a empresa registrou prejuízos ao invés de lucratividade, mas mesmo assim ela está trazendo os pontos altos justamente porque culminou de ao comparar o primeiro trimestre de cada ano, tem uma diferença muito razoável e que ela mesma cita nesse relatório como avanços significativos. Então, crescimento aqui de 4% nos prêmios emitidos, destaque para aumento de 19% no Brasil, renovações de 86% dos contratos alvo no período, índice combinado ampliado de 97% e normalizado de 83%, e para explicar, esse índice aqui, ele retira efeitos do Covid e demais eventos atípicos, até mesmo como quem investe na IRB Brasil certamente deve saber que ela também tem seguro rural. Então, também retira daqui eventos atípicos sazonais. No entanto, houve sinistralidade agravada em 13 pontos percentuais por conta de efeitos climáticos e do Covid também, mas ela afirma que o resultado financeiro foi robusto, que incluindo efeitos não recorrentes, somam 150 milhões de reais. Isso aqui é um pouco controverso, mas eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso. E de acordo aqui com o relatório também, ela possui índices regulatórios dentro do marco legal. Bem, realmente, quando olhamos aqui para esse gráfico do payout da IRB Brasil, vemos aqui os 80,4 milhões de reais de lucratividade que ela teve no período, que ela arredondou para 81 milhões de reais no resultado que eu mostrei para vocês há pouco. E realmente, se olharmos aqui para o resultado de 2020, vemos claramente que houve, sim, forte recuperação de uma maneira geral da companhia, porque saiu de um grande prejuízo e foi por isso que eu destaquei o escândalo que aconteceu nos resultados do ano de 2020. A empresa conseguiu fazer um turnaround, que aparentemente está sendo, sim, bem sucedido. Inclusive, já vou pedindo a você para deixar nos comentários abaixo se você é investidor da IRB Brasil e o que você está achando dos resultados da companhia, se você realmente está acreditando nesse turnaround e que a empresa pode se tornar, então, uma boa pagadora de dividendos ou, se você não está investindo por isso, saber aqui se você está investindo porque ela é uma empresa de valorização, pelo menos dentro daquilo que você acredita. O fato é que em 2020 ela registrou um prejuízo de 1,5 bilhão de reais e agora os 80,4 milhões de reais de lucratividade. E isso aqui apenas no primeiro trimestre de 2022. Temos que ver os resultados dos outros trimestres para chegarmos a melhores conclusões a respeito do ano de 2022. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da IRB Brasil, trazendo aqui dados fundamentalistas de alto nível, podemos ver que o patrimônio líquido dela é de 3,6 bilhões de reais e um valor de mercado de 3,5 bilhões de reais. O segmento dela? Novo mercado. Ok, a Ui Soluções é um pouco diferente aqui no seu segmento de atuação, mas apenas para servir de comparação em termos de tamanho de empresa, com 350 milhões de reais de patrimônio líquido, ela tem um valor de mercado de 1,3 bilhão de reais. Segmento de listagem? Também novo mercado. Estou citando o segmento de listagem porque novo mercado é o segmento de listagem que garante os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. E olhando aqui para o histórico de lucratividade e pagamento de dividendos da Ui Soluções, podemos dizer claramente que a empresa teve uma redução de pagamento de dividendos, mas ela pagou dividendos, afinal de contas, ela teve lucratividade de 194 milhões de reais no ano de 2020, praticamente a mesma coisa no ano de 2021, porém o payout caiu em 50%. Mas no ano de 2022, no primeiro trimestre de 2022, uma empresa muito menor do que a IRB Brasil está com uma lucratividade de 35 milhões de reais. E é por isso que eu comecei mostrando para vocês os dados fundamentalistas da empresa, justamente para que vocês possam estabelecer a própria avaliação a respeito das companhias. Também vou trazer aqui uma empresa um pouco maior, a Porto Seguro. Novamente, seguradoras, nicho diferente, mas o segmento de atuação semelhante. Então, patrimônio líquido de 9,3 bilhões de reais, valor de mercado de 12,3 bilhões de reais, segmento de listagem, também novo mercado. E aqui na parte dos resultados, a Porto Seguro registrou no primeiro trimestre de 2022, 175,1 milhões de reais de lucratividade. Então, dessa forma, peço que vocês deixem nos comentários abaixo o que vocês estão achando dessa recuperação da IRB Brasil, em especial dos resultados que ela está apresentando nesse momento. Agora, as boas notícias a respeito da indústrias home, porque aqui, com o home 3, saiu o aviso dos acionistas, do pagamento de JCP, onde a empresa vai pagar mais de 14,6 milhões de reais de valor bruto por ação ordinária, o que vai representar 20 centavos por ação que vão ser pagos no dia 24 de agosto de 2022. Então, trazendo aqui o quadro resumo, considerando as ações home 3, que vai ter esse JCP dos 20 centavos bruto. Lembrando que o JCP tem 15% de imposto de renda retido na fonte, então o JCP líquido é de 17 centavos, o que vai gerar uma rentabilidade de 1,23%. Considerando a cotação atual da data de gravação desse vídeo, dia 8, de R$ 13,80. Data com dia 13 de 6 de 2022 e a data do pagamento 24 de 8 de 2022. E aí vocês podem me perguntar, Alex, mas quanto que eu posso comprar as ações para receber esse bom pagamento aqui da indústrias home? Bem, você pode comprar a qualquer momento até o dia 13 de 6, só não pode deixar para comprar no próximo dia útil, porque este vai ser o dia ex-juros ou ex-direitos. Em outras palavras, não vai ter o direito de receber esse pagamento aqui. E apenas para a gente seguir aqui com a nossa simulação de investimento, se você tivesse investido nas ações da indústrias home, comprando 100 ações, ao preço médio de R$ 13,80, estaria investindo então R$ 1.380, o que renderia uma renda passiva de R$ 17 nesse pagamento aqui. Mesma coisa, 1.000 ações, investimento total de R$ 13.800, renda passiva R$ 170 e 10.000 ações, R$ 138.000, renda passiva R$ 1.700. Agora trago para vocês o agronegócio no Banco do Brasil. E como quem acompanha o canal sabe, o agronegócio tem sido um excelente negócio para o Banco do Brasil e naturalmente trazendo bons efeitos também para outros bancos. Mas de fato o Banco do Brasil está na liderança nesse setor aqui. Com uma atuação brilhante, aqui nos destaques da carteira agro, atingiu R$ 254,6 bilhões de reais, representando 28,2% de crescimento na sua carteira. E como eu falei para vocês, ele está liderando esse segmento do agronegócio, porque ele atingiu a marca de 53,4% da participação na carteira agro total do sistema financeiro nacional. Ou seja, o Banco do Brasil realmente, sozinho, está levando mais da metade de toda a participação da carteira agro do sistema financeiro nacional. Um feito gigantesco para o Banco do Brasil e eu vou trazer inclusive um vídeo especial falando do Banco do Brasil em mais detalhes, porque ele realmente está muito barato, com uma atuação diferenciada e ainda por cima ampliando imensamente a sua carteira do agronegócio. E só para vocês terem uma ideia da evolução dessa carteira agro, olhando apenas para dezembro de 2020, com R$ 192 bilhões, agora, com o fechamento em março de 2022, já fechou praticamente R$ 255 bilhões. E como eu falei para vocês, na análise especial que eu fiz sobre o Banco do Brasil, dos resultados do primeiro trimestre de 2022, a qualidade de crédito do agronegócio é simplesmente um excelente negócio para o Banco do Brasil, porque a inadimplência é muito baixa. Como vocês podem notar, aqui com a inadimplência maior do que 90 dias, apenas 0,60%, sendo que no primeiro trimestre de 2021, era de 1% e já era ridiculamente baixa. E que ainda tem os mitigadores de risco, como o seguro agrícola, que atingiu R$ 15,9 bilhões e o Proagro, que atingiu R$ 4,9 bilhões. E, inclusive, o Banco do Brasil está oferecendo opções agro diretamente no seu aplicativo, facilitando muito a acessibilidade para a contratação dos produtos relacionados ao agronegócio. Então, o Banco do Brasil trazendo inovação, aumentando sua carteira de negócios, aumentando a contribuição do segmento dentro do seu portfólio total, além de ter a liderança nacional deste segmento. Realmente, o Banco do Brasil está tendo um resultado diferenciado e que merece a atenção dos investidores nesse momento. E, nesse caso, inclusive, eu pedi que vocês deixem nos comentários abaixo para saber o que vocês estão achando do Banco do Brasil e o momento atual dele. E agora trago para vocês também aqui o aviso aos acionistas, agora da CPFL Energia, que embora não seja um anúncio de dividendos, mas ela está trazendo aqui a data de outro grande pagamento que ela vai fazer, embora vou mostrar para vocês que ainda tem uma data em aberto. Mas o fato é que ela está trazendo esse comunicado aqui para informar os acionistas e o mercado em geral a respeito do pagamento de dividendos que ela já informou no aviso aos acionistas divulgado no dia 29 de abril de 2022 e que, inclusive, eu trouxe aqui no canal. Mas aqui ela vai fazer o segundo pagamento referente a 400 milhões de reais. E a data desse pagamento vai ser agora, dia 14 de junho de 2022. Excelente notícia, justamente para aqueles acionistas da CPFL Energia que estavam aguardando a data desse pagamento com ansiedade, porque ela já tinha pagado quase 1,1 bilhão de reais, representando ali pouco mais de 94 centavos por ação no dia 11 de maio de 2022. E agora, esses 400 milhões de reais, que representam 34 centavos por ação ordinária, praticamente 35, vai ser agora o dia 14 de junho de 2022. Mas ela também informa a data do pagamento dos 376 milhões de reais, praticamente, que corresponde a pouco mais de 32 centavos por ação, vai acontecer no dia 30 de junho de 2022, mas a data que ainda está em aberto é essa aqui do item 4, referente a 1,8 bilhão de reais, um super pagamento que ela vai fazer, e que representa pouco mais de 1,62 reais por ação ordinária, que, segundo ela, vai ser até o dia 30 de dezembro de 2022. E eu falei que está em aberto, porque ela coloca aqui até, e também informa que, em data específica, a ser oportunamente informada aos acionistas e ao mercado, sem aplicação de atualização monetária ou incidência de juros, em relação à data da declaração e à data do pagamento efetivo. Então, só para facilitar a visualização, trago aqui os dividendos com data com do dia 29 de 4 de 2022, e os pagamentos que eu acabei de informar para vocês. Um que já aconteceu no dia 11 de 5 de 2022, o que vai acontecer agora, dia 14 de 6 de 2022, referente a R$ 0,34 por ação, bem como o pagamento do dia 30 de 6 de 2022, referente a pouco mais de R$ 0,32 por ação, e o que está em aberto, que a empresa ainda vai divulgar a data correta desse pagamento aqui, mas que vai acontecer até o dia 30 de 12 de 2022, de R$ 1,62. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas empresas, em especial se você já for acionista de alguma delas. Para assim, deixar suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.